Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e recentemente começaram a surgir uns vídeos muito legais e eu queria mostrar aqui pra vocês isso do Spider-Man 2, aonde você vai tirar o negócio que protege o Homem-Aranha de dano de queda e vamos cair com ele pra ver o que vai acontecer, tá? Primeiramente, só queria mostrar pra vocês o que acontece se a gente pular aqui, eu não mexi em nada, tá? No default o jogo vem com essa imunidade que você pode se jogar e que ele não vai tomar dano, então vamos, eu estou bem alto, né? Estou nesse prédio aqui, no Distrito Financeiro, posso até ir em Paracete depois, mas bem alto isso aqui, vamos pular, ó, e vamos cair de cara em qualquer lugar, no meio da rua, vamos lá. Ele dá um socão no chão, né? Você vê que está bem alto, mas não acontece nada, brabo, beleza. Só que você pode tirar isso, certo? Então você vai nas opções, dano de queda, você bota habilitado, ok? Botando habilitado, vamos subir de novo no negócio e mostrar. Ó, tamo no alto mais uma vez, eu vou cair igualzinho, vou pular e vou mergulhar, né? Que nem eu fiz da outra vez. Vambora. Ai, vai doer, hein? Ai, minha cabeça. Ai, meu coco. Ai, ai. Não, e fica todo arrebentado, tá vendo a roupa dele toda destruída? Fica todo arrebentado. Agora você pergunta, não, e se a gente fizer umas acrobacias, tá? Vamos fazer, eu vou subir num prédio não tão alto. Vou subir nesse prédio aqui que não é tão alto. Vamos ver se ele toma dano mesmo assim, deixa eu ver. Ou morre, né? Ó. Prédio não é tão alto quanto aquele ali, né? Vamos ver. Vamos pular aqui, ó. Vamos cair, vamos ver se daqui ele já morre. Não tem ideia, devia ser, né? Não morreu, mas quase. Caraca, olha como é que ele ficou arrebentado. Todo arrebentado. Então ele aguenta um dano de queda bom até, né? Porque... Vamos então naquele prédio lá que é o maior e vamos descer fazendo acrobacia. Vamos lá, rapaziada. Agora vamos descer só fazendo acrobacia normal, vai. Vamos lá. Vamos dando piruetas. Que beleza, que alegria. Tranquilidade. Eita, porra. Então assim, você pode brincar à vontade aí com o seu Homem-Aranha. Se você desabilitar isso, vão ser danos de queda horríveis. É horrível. Vou assim. É, né? Violento a porrada. E você pode cair e morrer se você não utilizar. Vou fazer com Miles pra ver como é que é. Caraca, agora que eu vi. Eu botei uma... Olha, olha, eu vou fazer uma coisa horrível aqui, tá? Eu vou cair com o gato. Você tá vendo que esse gato tá vivo? Certo? Olha, vai ser horrível isso aqui, tá? Eu já tô avisando. Será que o gato... O que acontece com o gato? Olha, vamos lá. Isso é um videogame, ok? Não é real. Não. Eu meio que tô bolado do que eu vou fazer agora aqui com o gato. Vamos testar o dano de queda com o gato. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vamos lá no prédio alto. Eu estou torcendo muito que o gato não aconteça nada com o gato, tá? Eu não quero que aconteça nada com esse gato. A gente tá aqui pra testar o dano de queda do Spider-Man. Depois eu vou botar uma skin que não tem um gato com o Miles, tá? Vamos ver o que será que vai acontecer com o gato. Vai. Eu acho que não aconteceu nada com o gato. Menos mal. Porque é feia a morte, né? Bicho morre... Olha o gato aí. O gato tá tranquilo. Olha o gato feliz. Vamos botar uma outra skin que não tenha gato no Miles? Só pra gente... Sei lá. Bota essa aqui. Brooklyn 2099. Vamos lá. E agora vamos também fazer a mesma coisa. Com as acrobacias do Miles agora. É muito interessante isso aqui, viu? É brutal o... Como é que... Né? O boneco morre. Cai, quebrou. Não tem sangue e tal. O certo... Quer dizer... Ele é o Homem-Aranha. Talvez ele não... Né? Não virasse patê. Porque ele é super. Mas, né? O certo era virar um patê. Da altura que eu tô pulando aqui com a pressão que eu tô fazendo. Vamos lá. Mais uma vez. Vai. Vamos fazer as acrobacias. Uou. 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 Morro. O braço até entrou no chão. Aí, galera. Esse é o Homem-Aranha. Eu mandei os danos de queda. Né? Então, assim... É a morte feia. Tá? Quando cai. Né? É... Os danos de queda são violentos. Comenta aí o que vocês acharam, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um jogo mais de vídeo. Valeu! Tchau!